Uma taça, o mato que ele faça, sai sem ter direito a nada Quem quer fazenda velada, não pense só no dinheiro Pense no gado mestiço, mulher progresso e serviço E depois de tudo isso, pense também no vaqueiro Peço a quem for fazendeiro, saiba o vaqueiro entender Pra que não existe recha, nenhum do outro ter queixa Que um patrão que é bom não deixa, ser bom vaqueiro sofrer Que o patrão que é bom não deixa, ser bom vaqueiro sofrer